Nove anos após a implementação da lei do feminicídio, mais uma importante alteração na legislação busca coibir ainda mais esse tipo de violência que acomete inúmeras mulheres. A lei 14.994 de 2024, sancionada esta semana, torna o feminicídio um crime autônomo e agrava a pena para a maior prevista no Código Penal, de até 40 anos. Quem tem mais detalhes ao vivo é o repórter Júnior Medeiros. Boa noite, Medeiros. Oi, Eliezer. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham nesse momento através do Conversa Franca. Pois é, Eliezer, uma pauta super importante da gente abordar, que é sobre o crime de feminicídio. Foi publicada aí no Diário Oficial da União, a lei 14.994, que entrou em vigor com isso, a pena para os condenados pelo crime de feminicídio passa de 20 a 40 anos de reclusão. Maior pena prevista do Código Penal, como você destacou aí agora há pouco para o nosso telespectador. Eliezer, sobre esse assunto nós vamos conversar a partir de agora com a delegada de Polícia Civil, a doutora Eugênia Vila, que já está aqui ao nosso lado, que vai destacar, falar mais sobre esses pontos importantes relacionados ao crime de feminicídio. Doutora, boa noite para a senhora. O que pode ser destacado aí na lei e quais os agravantes? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Eliezer. Boa noite a todos e a todas. O feminicídio, ele era uma qualificadora do homicídio. Então, em 2015, nós passamos a ter um assassinato de mulheres reconhecido como uma qualificadora. Agora, ele é um crime autônomo. Então, é dizer, não é mais homicídio. Existe um assassinato de mulher sob determinada perspectiva. Não é qualquer mulher, não é em qualquer condição. É uma relação de poder, relação que nós chamamos de gênero. Então, isso vem a nomear esse específico assassinato de mulheres, pela condição de sermos mulheres em situação de desigualdade em relação ao agressor. E, nesse sentido, nós vamos ter agora, vai demandar da polícia, um esforço em comum para nós não perdermos esse feminicídio, uma desclassificação desse feminicídio. Se, anteriormente, nós tínhamos uma desqualificação, porque o feminicídio era qualificadora, e permanecia o assassinato, o homicídio, agora nós vamos ter uma desclassificação. E é bem aí que reside o grande risco. Nós temos uma desclassificação por ocasião do júri. Doutora, essa nova lei, ela deve trazer mudanças significativas nos efeitos da condenação? Veja, no efeito da condenação, sim. Porque nós aumentamos a pena para 40 anos. A pena já parte de 20 anos. É uma pena exorbitante, não é? E que deve ser cumprida em regime fechado, porque é um crime hediondo. Olha bem onde foi que ela foi alterar. É um crime hediondo. Então, o regime fechado e mais. Só vai ter abertura quando ele cumprir, no máximo, 55% da pena. Então, é mais rigoroso ainda do que o tratamento, em geral, dos outros crimes. Agora, ele vai perder o patro-poder. Ele não vai poder, nem o patro-poder, o exercício do poder familiar, ele vai poder cumprir em local diverso da residência da mulher que ele assassinou. Então, veja. E mais, não é só o feminicídio consumado. Vamos pensar no feminicídio tentado. Então, esse homem, ele poderá cumprir essa pena do tentado ou do consumado em local diverso, inclusive em outro estado da federação, para ficar o máximo distante dos filhos daquelas pessoas, filhas daquela mulher e também da mulher que ele tentou assassinar. Sob o ponto de vista que eu reputo o mais importante, o que vai repercutir mais na segurança pública agora, eu te digo que a partir de hoje, não é? É o crime de ameaça não ser mais de ação penal pública condicionada à representação. O que quer dizer isso? Em breves linhas, a mulher não tem mais, nós, mulheres, não temos mais autonomia para dizer que nós não queremos prender o nosso companheiro, o nosso agressor. Então, a polícia militar, quando ela chega num local em que uma mulher está ameaçada, ela liga para o 190, isso é muito comum, no Piauí inteiro eu ouço falar isso daí, não é? E aí, a polícia militar, senhora, eu agora vou conduzi-lo até a central de flagrantes, mas a senhora tem que anuir, concordar. Ela diz, não, eu não quero. E aí, então, a polícia militar, ela não pode fazer nada a não ser registrar nos seus anais, não pode conduzi-lo. Agora, é prisão. Então, agora, uma ameaça, ela vai redundar em prisão. Então, imagine a quantidade de homens que vão ser conduzidos para a central de flagrantes. Doutora, a lei, ela só se aplica para os crimes novos. Os crimes antigos, eles não são afetados por essa lei? Por quê? Não, não são porque a lei nova, que traz malefício, ela não pode retroagir. Uma lei nova, ela só pode retroagir em benefício do réu. Então, jamais poderá, não é? Retroagir para trazer malefício. Então, não é a partir do dia 10, a partir de ontem. Então, qualquer assassinato de mulher, na perspectiva de gênero, vai ser considerado feminicídio, já vai estar destrita a nova lei. E a ameaça, a partir de ontem, nós já podemos prender em flagrante o delito. Então, está aí informações importantes, Eliezer, aí da delegada de polícia civil, a Eugênia Vila, que trouxe aí essas informações importantes para o nosso telespectador. Eu tenho mais um dado para trazer para o pessoal de casa, Eliezer. Segundo o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 1.467 mulheres morreram vítimas de feminicídio somente no ano passado. Então, está aí, são dados importantes que a gente traz aí para o nosso telespectador. Por isso, essas leis que entram aí, ficam mais rigorosas em relação aos crimes de feminicídio. Por enquanto, essas são as informações, Eliezer. Eu volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado pela sua participação, Júnior Medeiros. Obrigado à delegada Eugênia Vila por atender o nosso convite e trazer esses importantes esclarecimentos. Hoje... Hoje... Obrigado.